Estamos em mais um dia aqui no nosso mundo de Naruto Jedi E hoje eu não vou enrolar até porque meus objetivos é bem difícil O meu objetivo de hoje é simplesmente fazer uma fusão de modos E derrotar o Orochimaru Até porque eu peguei esse cartaz aqui do Orochimaru Que ele dá dano médio, dificuldade difícil e raridade épica Ou seja, eu acho que vai ser bem difícil derrotar o Orochimaru E do jeito que eu tô atualmente eu não tenho força Até porque eu tenho esse modo Sanin dos Sapos Que me dá uma regeneração bem absurda E o meu modo de ataque é o Suzano Oro do Crazy Que dá 8 de ataque Mas eu acho que pra derrotar o Orochimaru não vai ser o suficiente Eu andei dando uma estudada aqui no nosso addon de Naruto Jedi E eu descobri que tem algumas fusões de modos E a fusão que eu quero fazer eu acho que é assim ó Karma Kawaki com Sharingan Que no caso precisa de um Sharingan e um Karma do Kawaki E muitos Ultra Chakra Ou seja, vai ser um trabalho muito difícil de se fazer Ainda mais pra derrotar o Orochimaru depois que é o cara mais canalha do universo de Naruto O Orochimaru é ordinário né Mas beleza, pra conseguir o Sharingan é algo bem simples né Até porque é só eu pegar aqui esse treinamento Na real eu nem preciso de treinamento Eu tenho 500 de TP cara E se eu tivesse mais TP Eu acho que eu vou até derrotar mais uma Biju Só pra ter mais TP galera Ó, porque eu vim aqui ó Coloco a Biju Veio um Matatabi E eu consigo derrotar o Matatabi bem de boa Ainda mais aqui com o meu modo com essa regeneração absurda É capaz de eu nem tomar dano do Matatabi mano Porém eu acho que o Orochimaru vai ser muito mais difícil de enfrentar cara Ele deve dar muito mais dano do que uma Biju Tá, mas derrotando essa Biju aqui Pelo menos eu vou conseguir muito TP cara Creio eu que eu consiga bastante TP né Aí derrotei e vamos pegar aqui Quanto de TP? Nossa, só 50 de TP Tá ótimo Vem na nossa loja Shinobi E eu posso comprar Ah, eu posso comprar aqui Alguns Spins galera Se eu não me engano eu consigo comprar 15 Spins, é isso? Deixa eu ver É, eu consigo comprar 15 Spins Ainda sobra 200 Mas eu acho que com 15 Spins é de boa Agora eu venho aqui ó E pego o nosso menu Ah, o nosso menu tá aqui E fico roletando ó Só fazer assim que vai vir alguns Nossa, quanto Biakugan cara O Biakugan é o mais raro E já tá vindo um monte mano Olha isso Quando eu quero Biakugan Eu não acho um cara Namikaze também que é muito raro Será que eu não consegui nenhum Sharingan? Cara, mentira mano Mentira velho Mentira mano Quando eu quero Biakugan Não vem um cara É o mais raro Olha o tanto de Biakugan galera Não, eu tô abismado cara Não é possível isso daqui não jogo Sério que você vai vacilar desse jeito comigo? Caraca Olha o tanto de Biakugan cara Vou até guardar esses Biakugan aqui Que pode ser muito útil cara Bom, já que eu não consegui roletando Eu posso tá tentando achar o Ninja Uchiha Se eu não me engano Já tem o Ninja Uchiha aqui Eu pego o DNA dele Boa E agora com o DNA do Ninja Uchiha Eu consigo fazer o Sharingan Deixa eu ver Sharingan Ah, tá faltando o Chakra normal Esse Chakra eu consigo enfrentar no Genin galera Cara, pode ser uma boa mano O problema é eu achar um Genin Ou até mesmo um Genin level baixo Deixa eu ver esse Genin aqui Rank C Rank C é difícil Esse daqui é um Genin É fraco? Rank A é aí Se o Rank C já não dá Imagina o Rank A né Cara, eu acho que talvez Compense mais eu roletar mais uma vez cara Roletando talvez eu possa estar encontrando alguma coisa melhor Ó, peguei aqui ó 10 Spins Vamos roletar Vai ter que vir o Sharingan cara Eu não Mano, eu tô indignado Eu tô indignado Ah não, eu tô indignado Mentira Mentira é isso Como assim não vem o Sharingan cara? O Sharingan é uma das mais comuns velho Não, esse jogo tá de sacanagem comigo galera Esse jogo tá literalmente de sacanagem comigo Ele vai realmente fazer encontrar um Genin Um Genin B não vai ser nem a pau Eu tenho que encontrar um Genin do mais baixo velho Não, eu tô indignado com esse jogo cara Eu tô literalmente indignado Esse jogo aqui fez um absurdo comigo nesse exato momento Nossa, aqui tem um monte de Itachi Hashirama E também um Genin Rank D Deixa eu só reequipar meu modo Que eu procurei por tanto tempo Que o meu modo até acabou cara Tá, agora vamos derrotar aqui esse Genin Que ele dropa o chakra que eu quero Perfeito, dropou Boa Agora é só eu vir aqui na Crafting Table E vamos fazer o meu Sharingan Sharingan feito E agora só falta fazer o Karma do Kawaki Que se faz com o Byakugan dourado É por esse motivo que eu falei que o Byakugan é muito importante Quase todo tipo de modo que tem a ver com o Otsutsuki Na real, todos os modos que tem a ver com o Otsutsuki Precisa de Byakugan Então eu já vou vir aqui ó Vou pegar um Byakugan E meu Deus, olha meu inventário cara O que que tá acontecendo com o meu inventário? Agora eu faço um Byakugan ativado E eu preciso fazer um Byakugan Otsutsuki Porém eu não tenho o DNA do Hagoromo eu acho Na real, eu tenho um baú aqui na minha casa Que é um baú só de DNA Talvez eu possa ter ele E é, eu não tenho Já não basta ter uma missão muito difícil Que foi fazer um Sharingan Agora eu vou ter que achar um Hagoromo Que é o mob mais raro da Adam cara Meu Deus do céu Mas o Hagoromo sempre fica em floresta Então eu acho que eu entrando em alguma das florestas Eu consigo tá encontrando o Hagoromo Mas também vai ser dificinho enfrentar ele Ele é um mob bem chato Olha só quem eu encontrei cara Eu tive que andar muito Cês vão ter noção Que olha o tanto de floresta que eu andei Eu não consigo mais nem ver minha vila cara Mas eu finalmente encontrei um Hagoromo E pra tomar o maior cuidado do mundo né É óbvio que eu vou ativar meus modos Porque talvez o efeito devia tá acabando Com bem a regeneração com a força do Suzano E cara, como eu vou enfrentar o Hagoromo Eu vou até enfrentar, vou até usar esse meu Shakujou aqui Que é o mais forte Porque eu vou pegar coisa pra fazer outra E olha o dano Que o meu modo tá dando no Hagoromo cara E o modo que eu vou fazer com certeza Vai ser mais forte do que esse cara Olha o dano O único problema chato do Hagoromo É que ele fica explodindo cara O Hagoromo nem dá tanto dano assim Mas ele fica explodindo mano Isso é meio chato Mas beleza Ele já tá aqui com menos da metade da vida Na real ele já tá aqui no finalzinho da vida E eu vou derrotar o Hagoromo Sem ter perdido nada de vida galera Derrotei o Hagoromo Deixa eu pegar aqui esse DNA Se pegasse fogo ia ficar muito bolado Muito pistola E agora é só eu voltar pra minha casa cara Bom agora que eu já estou aqui na minha casa Eu posso tá fazendo aqui O Byakugan Utsutsuki E do Byakugan Utsutsuki Eu faço o Byakugan Dourado E agora creio eu que eu já consigo tá evoluindo Pro Karma do Kawaki Não Falta eu Três Hiper Chakra Cara Tá mas creio eu que conseguir esse Hiper Chakra Não vai ser tão difícil Talvez derrotando só esse Jonin aqui Eu já consiga ele Vamos ver E boa Consegui o Hiper Chakra E agora o nosso Karma do Kawaki está feito Meu Deus do céu Vamos ver a força desse modo É um modo que me dá força 5 Ele é mais fraco do que o meu Suzano Mas é exatamente por conta desse motivo Que eu vou tá fazendo uma fusão de modos Pra superar esse Suzano O aqui que eu tenho Pra eu fazer a fusão Eu só preciso desse Ultra Chakra O Ultra Chakra Pelo que eu me lembro Ele é muito difícil de se fazer galera Mas é muito difícil Porque ele precisa de Chakra Natural E pra fazer o Chakra Natural Também é difícil de se fazer Mas não é impossível Talvez eu até consiga fazer esse Chakra Natural aqui Se eu pegar os meus Hiper Chakra Tá cadê meus Ah tá aqui ó De Chakra Não tem quase nada de Hiper Chakra galera Bom Então partiu pra missão né E essa missão que eu falei que eu iria prosseguir Era conseguir o máximo de Hiper Chakra possível Pois pra fazer o Chakra Natural Eu preciso de muito Hiper Chakra E cara Vou te falar Isso demorou muito tempo da minha vida Porque é muito chato Mas Eu sou o Crazy Mim7 E eu consigo tudo Ufa rapaziada Finalmente consegui uma quantidade favorável De Hiper Chakra E Diga Chakra Pra tá fazendo os Ultra Chakra Bom Isso demorou bastante tempo né Então vamos ver se eu consigo fazer bastante Chakra Natural Eu consigo fazer só o total de 24 galera Isso me complica um pouco Fazer o total só de 24 Pra fazer agora os Ultra O que que eu preciso Hum De Giga Cara É de boa até né Porque se eu vim aqui Eu tenho muitos Giga Se eu não me... É eu tenho muitos Giga Tipo não é pouco Giga que eu tenho Eu tenho muitos Giga Vou fazer mais aqui Hiper Agora faço 7 desse E consigo fazer 4 Ultra Chakras Porém eu acho que tá faltando mais 2 E falta mais Chakra Natural Ai meu Deus do céu Cara Vai começar de novo mano Pô Na real mano Putz como eu queria encontrar algum Jiraya por aqui velho Ou Orochimaru E parece que meu pedido é uma ordem né Até porque aqui ó Eu vi o nickzinho do Jiraya E que isso Nem botei fé Deixa eu reequipar aqui meus modos Pega a regeneração Pega aqui tudo E vamos derrotar esse Jiraya aqui rapidão Cara O Jiraya é forte né Eu vou ter que até enfrentar o Jiraya Usando esse Shakujou aqui Porque o Jiraya ele é muito forte mano Mas pelo fato dele ser forte O drop dele vai ser favorável Ele vai dropar uns 8 Desses Chakras Natural direto Pronto Derrotei ele E eu tô Eu acho que ele dropou 6 cara Ele dropou menos do que eu queria E meu Deus Mentira 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 O tanto Meu Deus Mano Eu vou derrotar todos Cara Eu vou até pegar aqui comida Eu vou derrotar todos Eu vou derrotar todos os Orochimaru Cara Eles dropam a Chakra Natural também Ô coisa boa Aí ó Eles realmente dropam Então vamos sair derrotando todos Tem 3 aqui Tá Tô com total com 27 Chakra Natural Talvez seja o suficiente Pra eu fazer 2 né Eu preciso de 2 Caraca Eu tive muita sorte De encontrar um Jiraya E vários Tipo Orochimaru Achei até esquisito isso Mas quem sou eu Pra reclamar né Tá Vamos ver aqui Eu consigo fazer mais 3 Desse Chakra E fiz a fusão Do Karma do Kawaki Mais o Sharingan Meu Deus do céu Deixa eu tá testando Esse modo aqui Que me dá força 11 Me dá força 11 Rapaz Vocês tem noção O que é força 11 Cara Isso é muito roubado E ele fica na cabeça Então eu consigo combar né Com isso daqui E agora eu coloco Esse modo E fico Meu Deus do céu Cara Meu Deus do céu Que roubado Que roubado Eu acho que finalmente Chegou a hora De a gente tá testando A força disso Mas pera 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 Se você ainda não Deixou o seu like Deixa o like no vídeo Comenta o que você tá achando E também se inscreve no canal Que isso ajuda muito Então bora lá Que agora eu vou enfrentar Esse Orochimaru Meu Deus do céu Eu não tô mais nem com medo Do Orochimaru Tá aqui o Orochimaru E mano Se bem que o meu Karma Eu não tô tomando muito dano A regeneração do Motosan Nem me salva Ele é forte Ele é forte Mas ele não tem muita vida Mas olha Olha que modo forte Pera aí Eu vou derrotar o Orochimaru Com o meu Shakujou mais fraco Olha se eu bater Com o meu mais forte Meu O que? Que isso? Que isso? Que absurdo Não Que absurdo Que absurdo Eu ganhei esse negócio Que é a cabeça do Zetsu Eu nem sei se isso daqui É um modo Eu também ganhei A espada do Orochimaru Com o Zanaki Da 28 de dano Mas eu acho que isso daqui Laga né Se eu ficar batendo Dá trovão Não, não dá trovão Uou Uma espada muito boa né Ela dá mais dano Do que esse Shakujou aqui Que eu tô usando Eu vou até usar Essa espada do Orochimaru E caraca Uma espada bem bonitinha Não, né Ela fica meio bugada Mas eu quero tá testando a força galera Porque eu tenho esses negócios De invocação Se eu conseguir fazer qualquer boss Qualquer boss que seja Qualquer boss Ó Ah, esse modo aqui É difícil de se fazer Vários coração partidos Também é difícil O Hirozen precisa de Doton e Katon Vamos ver como se faz o Doton Não tem nem como fazer o Doton galera Pra ser bem sincero Eu acho que o Doton Você consegue de algum boss O Katon eu sei que tem como fazer Tá, o de quem é absurdo O Kisame Cara, o Kisame eu consigo fazer O Obito também é difícil Que eu preciso da máscara de Tobe E a máscara de Tobe Eu só consigo comprando no Kamui O Madara é muito difícil Esse é mais ainda O Naruto é fácil até Mas eu não tenho Kurama pra invocar O mais fácil que eu vou conseguir fazer É o Kisame Mas eu não queria enfrentar o Kisame Eu queria enfrentar alguém mais forte Tipo esse Boro Ou até mesmo o Cold O Cold precisa do Do manto de Yogan Manto de Chakra Só que é Vai ser absurdo pra fazer Vai ser absurdo pra fazer Então eu acho que eu posso estar Enfrentando uma Biju mesmo Até mesmo a Raposa, mano Ou ao invés de enfrentar uma Biju Eu posso enfrentar um Hokage Minato Namikaze Cara, deixa eu ver se o Minato é forte É, o Minato é bem forte Tá, o Binato é bem forte Bem rápido Eu acho que ele é mais forte Do que o Orochimaru Eu acho não Eu tenho certeza E muito mais rápido Mano, eu vou lutar com dois Minatos Ao mesmo tempo, cara Eu tô com modo de ondas de força Eu não quero saber de nada Eu já tô muito poderoso Olha isso Ele me dropou aqui um Acho que uns DNA Muito bom, talvez, mano Deixa eu ver aqui qual DNA Ele depois dropou Mas pelo que eu vi É um DNA da hora Deixa eu ver o drop dele É um DNA Namikaze Ah, tá E aqui também tem vários mercadores, mano Eu quero ver o que eles vendem aqui Hum, skin Ele não vende nada de tão útil, não, cara Cara, mas eu tô satisfeito com esse meu modo Eu acho que é um modo muito forte e interessante